Pérolas da Carreta, parte 36 Olha esse querido brabo, porque levou uma cabelada do fofão Volta aqui pão de merda pra você ver se eu não arranco seus cabelos fora Cadê a meia do pé? Não tinha Não tinha o que? Não tinha gelécia O vira do Ipiranga mais imprácida Me dá um beijo Olha esse querido batendo o quengo na placa Já tô cansada de falar que não é pra você ir com seu cabelo solto pra escola Por isso que chega podre de piolho em casa, né Nicole? Por isso, é pra ir com ele preso Você é o ancião Você é o ancião, você é o salvado Você é o salvado Bate em mim, bate, bate